Hoje nós vamos preparar o arroz misturado com a Moringa Ai 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 não sei se eu queimei isso aqui ai 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 Queimei Eu não quis ser assim Até hoje mesmo assim Eu não sei como interpretar Até hoje, mesmo assim, eu não sei como interpretar Então, eu quero compartilhar para vocês esta receita que eu quero preparar no dia de hoje, neste vídeo de hoje Coloquei aqui as minhas lapelas para matar um pouco da minha saudade, né? Porque passei muitos meses sem utilizá-las E vamos ver se o áudio vai ser melhor Se está melhor, vamos aqui continuar usando as minhas lapelas Então, vamos no vídeo de hoje Para aqueles que não são inscritos, se inscrevem no canal Não se esqueçam de deixar o seu like E compartilhar este vídeo Porque é uma receita que poucos moçambicanos sabem, né? É uma receita que só nós, entre familiares, né? Soubemos fazer este tipo de receita Então, acompanhe este vídeo até o final Neste momento aqui, eu estaria na sala de aula Fazendo as provas finais deste trimestre, né? Porque daqui a duas semanas, três semanas Estaremos em férias, né? Estaremos curtindo as nossas férias aqui em casa Então, aqui, como podem ver Não sei se vocês já ouviram falar deste tipo de planta aqui É moringa Deixa eu cortar aqui um pedacinho A nossa receita vai ser isto aqui, gente Isto aqui é moringa, não é? Então, hoje eu estaria aqui fazendo prova na minha sala de aula Mas, hoje mesmo, foram encerradas as aulas Para quase todas as escolas daqui da minha cidade Não posso dizer em todo o país Daqui da minha cidade Porque existe Existem alguns problemas entre partidos políticos, não é? Porque um partido ganhou Então, também eu não... Tipo, eu não quero falar muito assim sobre a política Hoje nós vamos preparar o arroz misturado com a moringa Como podem ver aqui Moringa, ó Eu não sei se vocês já sabem que aqui em Moçambique A gente consome a moringa, tá? E a minha avó decidiu um dia aí Inventar a própria receita, não é? A receita dela Ela cozinhou o arroz misturado com a moringa E a moringa em si não ficou nenhum Não teve, tipo, amargura, né? Porque a maior parte das vezes Fica muito amargo a moringa A minha avó, quando preparou aquela receita Ficou super especial E nós aqui amamos, nós adoramos desse tipo de receita Quero compartilhar para vocês aqui Sobre a última receita que eu fiz aqui no canal Sobre o estrogonofe brasileiro Que eu fiz aqui ali um título do brasileiro Que, gente, eu só errei uma parte Na parte dos ingredientes Eu tive um erro, mas É porque eu não sabia Porque às vezes nós não temos tanto assim Muitas receitas que nós provamos E eu comprei o leite condensado Pensando que era creme de leite, não é? Pensando que aí no Brasil Vocês chamavam de creme de leite E nós aqui chamamos de leite condensado Então eu comprei leite condensado, não é? O que acontece é o seguinte Eu conheço dois tipos de leite Mas este leite, aqueles que a pessoa compra e bebe Não, começa a beber simplesmente, não é? Aqueles leites que vem frescos, não é? Que vem na geladeira, já não sei Que as pessoas compram ou colocam na geladeira Então eu pensei que Mas será que não é esse tipo aqui? Mas eu vi aqui Existe uma diferença Aquela Aquele leite que se colocava no estrogonofe Tipo Parecia como Como se fosse uma papa, não é? Então O leite que eu estou a referir Tipo Parece uma água Uma água simplesmente E não tem nenhum gosto As pessoas bebem e bebem só Então Eu pensei Dois tipos de leite Eu só vejo leite que se bebe Não sei qual é o nome desse tipo de leite E o leite condensado Eu não tive nenhuma alternativa, sabe? Eu apenas conheço esses dois tipos de leite Eu fui procurar nos supermercados Por não ter esse conhecimento, não é? Que existe esse tipo de leite Tipo Eu não coloquei muito assim A procurar esse tipo de leite Porque não tinha esse conhecimento Logo quando eu coloquei o vídeo lá As pessoas começaram a dizer Não, isso é leite condensado Você deveria colocar leite Creme de leite Então Uau Por isso que Aqui as crianças Comeram muito aquela receita Tipo E não demoraram De acabar o arroz Assim como o estrogonofe Por causa do que? Por causa Que a receita estava muito doce E os meus irmãos Gostam muito das coisas doces Lembrar para vocês Quando eu coloco Quando a gente aqui coloca açúcar na mesa Eles tiram todo açúcar E usam Tipo Levam açúcar Começam A colocar na boca assim O ketchup que eu guardei Só Passou um dia No outro dia Eles utilizaram Todo o ketchup Gente Eles gostam muito Das coisas doces Ai 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 Por isso que os dentes O meu irmão Jesus Está com os dentes Assim É meio Meio que Meio que podres Não é? Esse tipo de cama aqui Todos os dias Está aqui fora Todos os dias Gente Aqui Deixa aqui Para Tipo Alguém Estiver tipo Descansar Não é? Vire aqui E dormir Não é? Mas vamos deixar Esse assunto de calma Vamos ao foco principal Está aqui As nossas verduras Vamos começar aqui A tirar Ai 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 Eu acho que Estou a chamar a atenção Aqui muitas pessoas Que estão a passar Em caminhos Estão a me reparar A me separar Aquela menina ali O que é que esse menino Está a fazer Gente O que é que esse menino Está a fazer Por aqui Lá em cima Está um pouco Nublado Gente As imagens Estão saindo De uma forma Bem nubladas Chorupau Chorupau Gente Olhem ai Nosso mamão Não dá pra ver bem Mas ai Temos muito Mas muito mamão Aqui Olha Tem muitos ali Não dá pra ver bem Aqui temos As nossas verduras Mas essas verduras Não são pra hoje Porque já Tivemos aqui Alguns dias atrás Não é E aqui gente Temos outros mamãos Aqui Ninguém está maduro ai Ninguém Ninguém está maduro Ninguém está maduro Todos estão verdes 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 E olhem só O que eu tenho Nas minhas mãos Falta mais uma outra parte Aqui Mas estão poucas Tem pouca moringa Por aqui Gente Olhem só Está muito longe Olhem só Para esse garoto Aqui Logo de manhã Já está bem Bem aqui Sujo Muito sujo Olhem só Como ele brinca Você é José Diz olá Para amigos Aqui Tira esse copo Mostra os dentes Mostra os dentes Para os amigos Olhem só O que ele está A dramar aqui Gente Logo de manhã Eles já estão aqui Bem sujos Pronto Hoje eu não te pedi Para você mostrar os dentes E aí Música Depois de eu passar 5 anos cortando a moringa Olha só aqui gente Aqui ó Aqui está esses pedaços Olha só Está em pedaços Não é tão fácil assim Cortar e deixar essa moringa aqui Por uma e uma Não é fácil Então eu cortei aqui em pedacinhos Existem esses que tem um E existem esses que estão assim O objetivo é de tipo Separar, fazer uma moringa Mas não consegui E vamos aqui diretamente Ao mercado E nós vamos comprar Alguns ingredientes que vão entrar Na nossa receita de hoje Mas exatamente eu não sei que tipo de ingrediente Que eu estarei comprando Para combinar com a nossa receita de hoje O que que vai entrar por cima Da nossa receita de hoje Então Chegando aqui ao mercado Hoje eu tipo Fiquei assim Tipo não estou com aquelas lapelas Que eu sempre uso Quero ver se o som Vai ser super bem Gente Uma coisa Uma coisa aqui Muito interessante As mães que sempre vendem aqui Não estão As mães que sempre vendem aqui Verduras Não estão Não sei se vocês se lembram Desse caminho aqui Desse beco Que ali Existem sempre mulheres Vendendo verduras Vamos aproximar para lá Ver o que está acontecendo Aqui está muito calmo Gente Olha isso aqui Só tem poucas verduras Não é Tem essas poucas verduras aqui E poucas coisas Que estão a ser vendidas aqui Está muito calmo gente A situação aqui gente Está Está pior Aqui Não está a movimentar-se Como de antes Não é Tão pouco as pessoas Se movimentando por aqui Galera Olha só Vou comprar aqui o alface Não é É o mesmo que eu encontrei aqui Só porque aqui As pessoas não estão Se movimentando muito bem Não é Até também Os comerciantes Estão muito poucos aqui Ali estão os tomates E vou levar essa alface aqui E alguns tomates Não é E é isso gente Ai 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 gente A situação aqui está por pior Tem poucas pessoas Nunca vinha assim pouca Movimentação neste mercado Eu fiquei com muito medo Antes estou a regressar para casa Gente Poucas pessoas Acho que Anunciaram Não é Que hoje não é para as pessoas Andarem Ficar andando assim muito Por isso que tem poucas pessoas Vendendo ali E estou a regressar para casa Aqui estou com muito medo Não é Só que só vi poucas pessoas Gente Poucas pessoas E poucos comerciantes Ok Essa situação aqui Não está nada bem Aqui Já comprei Os meus Portidos Não é Vou cozinhar lá Nosso Almoço De hoje É isso Vamos Finalmente gente Já cheguei aqui Em casa E vamos poder aqui Começar com a nossa Cozinhada de hoje Aqui estão Alguns meninos O que é que Estão a fazer por aqui Aqui está o outro Estão aqui Assistindo desenhos animados Não é Olha só Os favoritos dele Mancha e urso Olha só Ele está aí Bem relaxado A refrescar O ar puro E o outro está ali Olha Quando as caduras Estão aqui Eles só dormiam Por baixo Dessa terra aqui Olha só Legal Legal né Vamos Que vamos Gente Galera Hoje o chefe Adriano Quer caprichar 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 Já estou aqui Iniciando Acompanhe o processo Que eu estarei fazendo Aqui Para vocês também Fazerem Nas vossas casas Descântico O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?